Felipe, você que acompanha a Atlas Copico nesse mercado de máquinas de alta pressão desde o começo, qual a maior vantagem competitiva para o seu negócio perante essa máquina? Olha Nilo, então, quando a gente já estava estudando para trazer essa máquina para o Brasil, introduzindo no mercado, eu achava realmente que daria um rendimento melhor, uma maior velocidade não estaca ou uma maior velocidade de qualquer serviço que fosse aplicado, mas realmente me surpreendeu ela substituir dois equipamentos em um equipamento só, no martelo aí, numa perfuração que é comum no mercado, a gente tem a noção de quantos prédios estão sendo construídos, quantas obras de infraestrutura estão sendo desenvolvidas, então o que mais me surpreendeu por isso, grande vantagem foi ela realmente conseguir substituir dois equipamentos por uma mágica só. Música 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 Música